Bem, sejam bem-vindos ao canal MClash 3.0, pegando no pedaço Ô galera, voltei, mas caiu aqui, pera lá Beleza, agora sim, vamos lá Embora seja replays, eu consigo dar mais dicas pra vocês, tá? Então, ciclei meus esqueletinhos, coloquei um tronco Tava muito em cima, o tronco eu ganho um delixir na troca, né? Então, tá empatado porque eu já pus esqueletinhos Não sabia que ele tinha barril Coloquei minhas arqueiras ali por trás Uma tesla pra segurar o príncipe Um espírito pra resetar E aí descobri que ele tem barril Imaginei que fosse aquele príncipe Aquele log bait com o príncipe patifes Só que com o terremoto no lugar do foguete Nessa hora eu pensei isso, tá? Colocou um executor, eu já vi que se tratava de algo Completamente diferente Avancei max bull na linha da direita Pra fazer pressão Coloquei também as arqueiras Nunca que eu imaginei que ele teria que ser Mega cavaleiro Tive que fazer isso Foi o máximo que deu pra fazer Tomei um dano ali dos lanceiros Mas em vista do combo que veio Tá bom Bom, agora eu já percebi do que se tratava Ainda tinha uma carta de surpresa Que era o foguete E ele vai me pegar numa hora Que eu nem sonhava que ele tinha o foguete Essas arqueiras saíram tarde Porque eu tava com pouco elixir Elas tinham que terem aberto um pouco Ser separado um pouco Pra tirar mais dano desse príncipe Esses esqueletinhos Eu devia ter posto um pouco mais pra baixo Porque daí ele não carregaria o charge agora Ele carregou o charge Se fosse mais pra baixo Ele teria só chegado na toa Mas tudo bem Praticamente as duas torres Estão iguais aqui Da direita e da esquerda E eu tirei mais dano lá dele Coloquei uma tesla alta Pra pegar o mega cavaleiro Caso ele pusesse Depois da expo Essa tesla vai levar essa gangue também Tem um espírito Virar o charge do príncipe atrás Era pra esse mega ter focado no meu cavaleiro Ele não focou Mas tudo bem Porque senão teria levado de pressa Também, né Tem o Wesley e as arqueiras ali Batendo Extrair o mega Colocou o terremoto Uma pena O tique do terremoto É pegar o maxbow Mas, ó Aqui eu descobri que ele tinha foguete A pior maneira Ainda bem que não O meu cavaleiro Que é o cavaleiro Que vai ser a gangue Uma tesla Pra mim Pra reaproveitar Colocando xbow Só que como ele já Põe um príncipe lá atrás Então Mas de qualquer maneira Essa tesla pega bastante valor Em cima do príncipe E do mega Então até que é válido Assim As arqueiras com o DPS Altíssimo delas Tiram muito valor Também A tesla pegando valor Tô fazendo as minhas cartas Pegarem bastante valor Esses esqueletinhos Não precisavam Acabei colocando A toa Eu coloquei o cavaleiro Aqui, galera Na tentativa de fazer ele Mudar a lane Que ele tava batendo Mas Não adiantou E eu ainda tomei O foguete no cavaleiro Tomei muito dano Da gangue E olha Nessa hora Agora ele joga Dois barris Só que ele joga errado Um tronco só meu Leva os dois barril Vocês viram? Eu mandei até um obrigado Ele jogou um atrás E um na frente Se ele jogasse os dois atrás Em tempos diferentes O meu tronco ia passar em um só E o outro ia dar dano Aí só a bola de fogo E a gente fecha Então ali Como ele pôs um Olha lá Fechamos Como ele pôs um Um barril normal Então ele coloca um barril normal Um barril espelhado Já são sete delixir Mais um terremoto Ele gastou dez delixir De uma vez só E eu com dois só Que foi o tronco Limpei Os sete Dos dois barris E o terremoto Ficou ali Como dez delixir Ele zerou Elixir Zerou de forma errada Né galera Aqui Bom Vamos lá Pra nova partida Como eu não tinha Bala de fogo na mão Resolvi avançar E aproveitar um pouquinho Esse restinho de tesla Ele colocou ali O dragão Não tinha muito Que eu fizesse O dragão Tá fora do range Não quis formar Minhas arqueiras ali Então deixei por isso mesmo Vai tirar um Vai tirar um dano E olha a ativação Que eu fiz Que top galera Com esqueletinho Você tem que saber A hora de jogar Você separa E coloca um só Pra aquele lado Tem que saber A hora certinha De jogar Se vocês quiserem Vocês podem voltar Aí no replay Pra ver que hora Em que momento O dragão tem que tá Em que momento Vocês tem que jogar O esqueletinho Tá Pra conseguir fazer A ativação Tesla levou A bruxa Tá empatado No Elixir Só que ele tem O coletor Ele coloca Mais um coletor Dessa vez Eu podia jogar Bola de fogo Mas eu avancei De novo Porque os esqueletinhos E as arqueiras E mais um tronco Deu certo A minha boa Ainda tem metade Ele precisa jogar Pirotécnica Vai tirando A vantagem Do coletor Ele ainda tá Empatado Empatado não Ele tá com um Na frente Aqui galera Eu achei que ia ser Fácil Essa partida Pela quantia de dano Que eu já tinha tirado Essa coisa eu vou fazer Defesa bem feita Achei que seria fácil Mas Pro final Vocês acreditam Começa a apertar A partida Pra mim A bola de fogo Pegando o dragão elétrico Como o golem E a bruxa Rodei o tronco Pra levar a bruxa Levei o morceguinho Estrela Pegando a torre Como eu tô com a torre Do reativada É muito bom Pra mim Aqui é uma tesla Coloquei uma ex-bo Recuada Pra me ajudar Levei a bruxa Pegando a torre Pra aproveitar Fazer o morceguinho Passar Coloquei os esqueletinhos Ali pra puxar A mini peca E mantive o cavaleiro Ali Levei a mini peca Tem esse dragão Chato Beleza Esse golem Avançado dele Foi Bem audacioso Cavaleiro Ali pra pirotécnica Não acertar Minhas arqueiras E o tronco Pegando o golem A pirotécnica Atrás Bola de fogo Pegando o dragão Pegando o dragão Elétrico E bruxa Beleza Aqui O dragãozinho morreu Desculpem o barulho Aí galera Minha filha Apareceu aqui Com falatório Tentei avançar Ali umas tropas Fazer uma pressão Não imaginei Que ele fosse Pôr assim Bom As arqueiras Levaram a mini peca Foi ótimo Coloquei outra Tesla Essa bola de fogo Foi ruim Era só puxar Com o cavaleiro Perto da Puxando com o cavaleiro Perto da Tesla Não precisava Bola de fogo Podia ter posto A bola de fogo Lá na torre E por falar nisso Eu devia ter começado Spell cycle Que eu não comecei Permitir Eu falei Vou fazer mais uma Deleza Quando eu fui ver Eu já estava quase Perdendo Quando eu tinha vindo Um pouco lá Bola de fogo Pegou a mini peca Mas não pegou Dragão elétrico O tronco E esse dragão elétrico É perigoso Galera Eu tive que colocar A tesla ali Para bater nele Bola de fogo O tronco Essa pirotécnica É perigosa Olha o dragão Eu tive que pôr a tesla Para o dragão Peguei a pirotécnica Na bola de fogo E tronco E tronco Para iniciar o spell cycle Agora Um pouco tarde Mas Era o que tinha Para hoje Bora Próximo fire Aqui Full counter Full counter Todo deck Tem terremoto É complicado Para X-Bow A gente já enfrentou Terremoto na primeira Batalha Só que era um deck Um pouco aleatório Agora esse aqui É um deck cycle Um deck cycle Um deck meta De terremoto Então A partida É árdua Embora Vocês vão ver No final Tinha restado Até uma quantia Boa de life Mas É sempre árdua A partida É jogada No detalhe Por isso que eu falo Que é árdua No detalhe Você não pode errar nada Você errar Uma tesla Um posicionamento De tesla Terremoto pegar É um abraço Como ele colocou O tanque dele lá Eu falei Eu vou forçar Uma X-Bow Aqui Vamos ver o que ele tem Aqui meu cavaleiro Nessa hora Eu pensei Vou vencer A partida Já né Mas aí vem Aparece o terremoto O bendito Do terremoto Olha Eu não consegui Dar dano algum Com a X-Bow Tudo isso Porque Terremoto Na X-Bow E outras cartas Tancando Bola de fogo Ele deu valor Para mim Obrigado Já deu mais dano Agora na torre Da esquerda Coloquei o tronco Porque eu não queria Saber dessa mosqueteira A tesla Posicionada No lugar certo E o cavaleiro Falando para vocês Que é apertada Tem que ciclar A tesla Para quando ele tem O corredor Tem que colocar A tesla alta Para o terremoto Não pegar a torre E a tesla Porque isso faz diferença Tem que proteger A tesla Para ele não pôr Uma torre bombas Ali A avançada Também E a torre bombas Bater na tesla Então Bastante coisa Ele deu valor Para o meu tronco Aqui agora Aqui eu pus a bola de fogo Se eu não me engano Eu arrisquei Eu gastei bastante Eu pus a bola de fogo E defendi ainda A torre A tesla Os dois Passei o tronco Para pegar o valor Em cima da mosquete E acertar a torre Lá atrás A mosquete Estava com pouco life Avancei na outra lane Para ver se eu Fazia ele gastar Terremoto Ou alguma coisa Na lane da direita Só para pressionar Ganhar tempo Tá galera Eu fiz isso Só para ganhar tempo Mais nada Assistei o meu cavaleiro Lá na mosquete Pus um tronco Para levar os goblins A tesla Dessa vez Foi baixa Porque se eu pusesse Alta A mosqueteia Ia começar a bater Aqui Ele Ele deu uma batida Não reparei Galera Mas eu Estou na vantagem Passei o tronco Para pegar o valor Lá em cima A bola de fogo Joguei seca Não lembro agora Nem joguei A tesla está aí Cavaleiro também Para proteger Ó Terremoto não pegou A tesla Aproveitei Que ele gastou Terremoto Avancei a expo Aqui a pressão Estou esperto Com a bola de fogo Vou jogar Pegando a torre bombas Para ela ter Menos life Eu joguei aqui Assim Aberto Porque ele fosse Uma tropa Aqui na frente Eu não joguei Pegando a torre Aí conectei Ele coloca Outro terremoto Bom Eu abri a vantagem Por ter conectado Está perto Não está longe Coloquei uma bola de fogo Lá Achando que ele ia Por goblins Está bom Já tiro mais um dano Da torre Só que agora Eu não tenho A bola de fogo Para musk As arqueiras Ali no canto Protegi a tesla Da torre bombas Deu certo Bola de fogo Passei o tronco Ele ainda vai Para a tesla Porque é uma tesla Mais longe Para puxar ele Tronco Para pegar o valor Não Bola de fogo Tronco Cheio Tem duas teslas Ali era para pôr o cavaleiro E não as arqueiras Eu dei um misclick Mas depois eu corrigi Com o cavaleiro Sobrou uma ainda Bola de fogo Tronco Tesla Lá em cima Embora eu tenha ganhado Com uma vantagem Grande de life Ainda assim A partida é apertada Como eu disse para vocês Bom, é isso aí As três partidas Que nós fizemos De 3.0 E vamos pegar aqui Essa recompensa Esse vídeo Eu estou gravando No domingo Tá, galera Talvez vocês Estejam assistindo Na terça-feira Ou quarta-feira Mas eu estou gravando No domingo Ah, deixa eu ver a data Aqui Ah lá 11 de junho Às 10 da tarde Domingão Já vou tomar um banho Para me ir à santa missa Agora Adorar a Deus Pedir o perdão Dos meus pecados E pedir a conversão De outras pessoas Dos nossos semelhantes Beleza? E eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Deixa o triple C Curta, comenta, compartilha Quem não é inscrito No canal Se inscreve E até mais No próximo vídeo A gente se vê Fiquem bem Se cuidem E estejam todos Com Deus Tchau Tchau